Por que o iFood tem demorado tanto para provar os novos entregadores? Você sabe disso? Bom, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês primeiro as duas modalidades do iFood, que é a OL e a nuvem, tenho certeza que você também não deve saber qual é a diferença, e também para explicar o porquê o iFood tem demorado tanto para provar os cadastros durante esse período. Você que está vendo esse vídeo aqui com certeza deve estar passando por esse problema, que é a demora de cadastro aí do iFood. Antes de eu falar o porquê da demora do cadastro, o que pode estar acontecendo e o que realmente tem acontecido e como o iFood trabalha, eu queria explicar para você quais são os dois tipos de modalidade do iFood para você na hora de fazer o seu cadastro aí fazer da maneira correta, tá? Então vamos lá. O iFood trabalha com duas modalidades, que é o OL e o nuvem. Eu vou começar explicando o OL, que ele é um pouco mais difícil, tá? A OL funciona de que maneira? É como se você fosse fixo de um restaurante, o que não quer dizer que você é empregado daquele restaurante e nem do iFood. Simplesmente você escolhe trabalhar fixo em um determinado lugar. E aí escolhendo trabalhar fixo nesse determinado lugar, você vai combinar também um pagamento, ou seja, R$30, R$40 por dia, R$50 por dia para você trabalhar. Então isso quer dizer que você vai receber fixo e você vai ter que cumprir cargo horário, é isso mesmo. Você vai ter horário para entrar, horário para sair, dias da semana específicos para você trabalhar e tudo mais. Para ser bem claro assim, explicar da melhor maneira possível, é como se você fosse em uma pizzaria da sua região e oferecesse o seu trabalho como entregador. Ele vai fechar com você um valor fixo para você trabalhar e quais são os dias que você vai ter que trabalhar. E aí você vai cumprir essa carga horária. Porém, vale ressaltar algumas coisas, como por exemplo, caso você faça um número de entregas que daria o valor excedente desse combinado, o iFood, esse entregador, esse estabelecimento, ele vai pagar o excedente. Porém, se você fizer a menos, ele é obrigado a te pagar aquele valor que eles combinaram com você. Então vamos supor que você combinou R$40 por dia na hora que fechou lá. Existe uma tabelinha que eles seguem e tudo mais. Você fez, sei lá, três, quatro entregas que não daria esse valor de R$40. Mesmo assim, essa pessoa do restaurante que decide trabalhar com a forma de OL tem que te pagar. Muitos restaurantes escolhem essa modalidade por ter ali a oportunidade de ter um trabalhador fixo ali com eles, um entregador fixo, onde é melhor às vezes para o cliente, né, para entregar. O cara acaba conhecendo o fluxo do estabelecimento, sabe normalmente onde as entregas, como fazer, conhece os clientes e acaba sendo melhor para o restaurante. E aí o entregador tem que avaliar, ver se vale a pena. A única diferença disso tudo, que eu acho que é melhor, a única ponto que eu acho que poderia ser melhor, é a certeza do entregador saber que todos os dias ele vai trabalhar e ele vai ter aquele valor X. Porém, é ruim que você tem que cumprir uma carga horária aí, né, rigorosa por muitas vezes, né, seja ela no horário do almoço, seja ela na janta, e somente fica naquele estabelecimento tendo que cumprir o seu horário. E aí o combinado é que os entregadores folgam, tem uma folga de segunda até quarta, né, entre esses dias, e uma vez por mês folgar um final de semana. Então veja bem, você não fica tão flexível assim para trabalhar. Então basicamente é isso, OL, tá galera? É você estar fixo no restaurante, não sendo contratado deles, tá? Você não é SLT do restaurante, não é SLT do iFood, simplesmente você é cadastrado no iFood e trabalha fixo para um restaurante apenas. O modelo nuvem, que é aquele mais tradicional que todos nós aí temos acostumado a trabalhar, basicamente é o quê? É semelhante ao que acontece na Uber Eats, na Rappi, você cadastra e aí você vai trabalhar prestando serviço diretamente pro iFood, ou seja, quanto mais horas você trabalhar, quanto mais entregas você fizer, quanto mais dias você trabalhar, mais você ganha, porque você vai ganhar de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você trabalha, né? Para ficar mais claro, talvez para você aí que está vendo esse vídeo, talvez você seja algum motoboy mais antigo, Quem for mais antigo vai lembrar dessa época, porque eu fui motoboy e trabalhei nessa época, que era assim, lembra do esporádico e o contrato? É mais ou menos isso, é o iFood OL, quem trabalha pelo OL, é o contrato, né? Aquele motoboy que a gente falava que se deu bem, né? Tinha um contratinho que ele tinha certeza de que ia ter o fixo dele todo mês, e nós nuvem seremos o esporádico, ou seja, quanto mais nós trabalharmos, mais horas nós fizermos, mais nós ganhamos. Bom, você sabendo disso, né? Você soube identificar quais são os dois tipos, né? Você vai ter que avaliar qual que é o melhor. É importante lembrar que o OL, normalmente, galera, ele aprova bem mais rápido, tá? Você cadastrou nele, ele aprova muito rápido, né? Normalmente a aprovação é até automática, para você trabalhar fixo no restaurante, porque, como eu falei, a maioria dos restaurantes preferem o entregador fixo. Porém, nem tudo aí é alegria, tá? Por quê? Uma vez que você cadastrou como OL e você está só naquele restaurante, você não pode fazer nenhum outro tipo de entrega no iFood, a não ser dentro daquele restaurante. O que complica, porque às vezes você pega um restaurante que você vai trabalhar só à noite, e você quer trabalhar durante o dia e você não consegue. Porém, você consegue mudar isso, tá? Você tem que pedir para o seu operador logístico, né? Que por isso que é o nome de OL, entregador OL, que você vai trabalhar num operador logístico, que no caso, esse operador é o restaurante, você tem que pedir para ele excluir o seu cadastro, ele te tirar de lá, e aí você, excluindo de lá, você pode fazer o seu cadastro como nuvem. Porém, vale lembrar que aí você vai entrar na fila de espera de pelo menos uns três meses, é o que fala o site, mas nós sabemos que não é só isso, que você vai entrar na fila de espera igual tem um monte de gente aí esperando. E aqui eu vou entrar no assunto do vídeo, que é sobre o porquê da demora. Bom, vocês não sabem, talvez a maioria não sabe, mas o iFood é uma das únicas empresas que ela trabalha de acordo com a demanda. Sim, isso é verdade. Como assim? Ela pega um número X de pedido, e ela divide pelo número de entregadores que ela tem, e aí ela faz uma somatória para ver assim, tipo, ah, compensa eu colocar mais gente ou não? Porque se eu colocar mais gente, vai ter menos pedido, o pessoal vai ganhar menos. Então ela faz essa conta que a gente sabe que não é muito lógica, vamos dizer assim, no sentido de que, como que eu posso dizer assim? Ela não, pelo menos a gente não vê razão nisso, porque tem entregador que ganha muito mais, tem entregador que ganha menos, a gente sabe que no final o que vale é a estratégia do entregador, né? Tanto faz ter um milhão de entregadores, mas se eles não souberem trabalhar, não vão ganhar nada. Mas ela tem essa lógica de só colocar entregador conforme a demanda de pedidos. É o que acontece, principalmente na pandemia, começou a pandemia, o que que fez? Galera, todo mundo viu sem renda e foi para onde? Foi para o iFood. A galera correu, iFood, Uber Eats, Rappi, tanto que até o Uber Eats e a Rappi, há um tempo atrás, não estavam aceitando ninguém, porque estavam cheios de cadastros. E aí aconteceu o quê? Que aquela espera do iFood, que normalmente eram de três meses, passou a ser de seis meses, oito meses, que nem no meu caso, demorou um ano e um mês. Eu fiz o meu cadastro do iFood em dezembro de 2019. Eu fui ser aprovado agora em janeiro de 2021, ou seja, um ano e um mês depois. Eu fiz como nuvem para trabalhar de moto, demorou um ano e um mês. Por quê? Eu fiz dezembro, demoraria três meses, então seria dezembro, janeiro, fevereiro. Talvez em março aprovaria. Chegou em março que aconteceu pandemia. Acabei ficando para trás como a maioria. Então esse é um dos motivos, o quê? O acúmulo gigantesco de entregadores que estão vindo para a plataforma. E isso junta com o quê? Com a crise financeira do nosso país, galera. Muita gente está desempregado, muita gente está tendo que completar a renda. Então o que a galera viu? Pô, eu trabalho de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde. Pô, eu posso esticar mais três, quatro horas aí e fazer umas entreguinhas, ganhar, sei lá, vinte, trinta reais a mais na noite. No final do mês, parece besteira, mas faz uma diferença absurda. Então a galera começou a vir para completar a renda. Então não mais tem só entregadores que dependem só da plataforma. Tem muita gente que faz como complemento de renda e aí sobrecarregou o iFood. E junto com isso, o que aconteceu? Quantos e quantos restaurantes não fecharam as portas? Aí na sua cidade. Deixa aqui no comentário aqui para mim. Quantos restaurantes você viu fechar? Teve restaurante que fechou aí na sua porta, na sua cidade, onde você mora? Teve estabelecimento que fechou? Coloca aqui nos comentários, só para a galera ver como é verdade isso. Muitos restaurantes, mas muito mesmo, fecharam as portas, tiveram que diminuir. Junta a questão das pessoas terem uma queda de renda, e aí as pessoas não estão pedindo tanto delivery. E aí o que acontece? Os pedidos do iFood, embora falem que cresceu na pandemia, agora ele já estabilizou para o tanto de entregadores que eles têm. E aí fica difícil aprovar novos entregadores. Então essa é a demora do iFood. Sem contar que o iFood também, nessa pandemia, diminuiu o expediente de funcionários. Então está demorando muito mais para eles avaliarem os documentos dos entregadores. Tem muito entregador mandando documento errado. Então dá muito erro nessas questões, tá galera? Então é importante você revisar os seus dados. Então basicamente é isso galera, o vídeo. Você entendeu as duas modalidades do iFood, entendeu o porquê da demora. E a única coisa que eu tenho a falar para vocês galera, que não adianta reclamar. Não adianta você ir no Reclame Aqui, não adianta você ir no Procon, porque galera, eles não são obrigados a aceitar o Eu Vou Ser Entregador. E aqui é um ponto importante falar, porque tem uma galera que fala, não, mas ele não me aceitou. Galera, eles não são obrigados a te aceitar, tá? Eles vão examinar seus documentos se eles quiserem aceitar bem. Se não quiserem, eles estão no direito dele. Então você pode ir no Reclame Aqui. Eu inclusive fui no Reclame Aqui, fiz lá minha reclamação. Eles cagaram para mim. A resposta que eles deram foi simplesmente essa. Não somos obrigados a aceitar entregadores. Seu cadastro está em avaliação. No momento que nós acharmos bom e que vermos, né, que nós olharmos, que dá para provar você que tem, capacidade dentro da plataforma de nós colocarmos você lá dentro, nós vamos aprovar. Foi a resposta que eles me deram. Então não perca tempo indo no Reclame Aqui, no Procon. Você vai perder só o seu tempo, você vai ficar estressado e não vai dar certo. A solução que eu tenho falado para a galera é o quê? Vai para Uber Eats que voltou a cadastrar e vai para a Rappi. Eu sei que essas duas não tem tantas corridas, mas se você juntar as duas trabalhando certinho, você consegue fazer uma renda legal. Então vai para essas duas. Inclusive, na descrição tem um link que se você clicar, cadastra mais rápido, aprova mais rápido. Talvez você não saiba, mas quando você cadastra na plataforma por um link de indicação, é mais confiável, os aplicativos confiam mais e eles aprovam mais rápido. Então clica aqui no link, faz o cadastro pelo link, faz esses dois cadastros da Uber e da Rappi, começa a trabalhar enquanto você espera o iFood, para quando o iFood vir, somar nas suas rendas. Porque aqui entra naquilo que eu falo sempre, galera. Você não pode depender só de uma fonte de renda. A galera que tinha só o iFood na pandemia, se lascou, teve que correr atrás da Uber, da Rappi, Corner Shop, foi atrás da 99 entrega. Por quê? Não dá para ficar só em uma, galera. Então faça todos os cadastros que você puder, tenha todos os ativos no seu aplicativo, porque se Deus me livre, Deus me livre, acontece um dia de você ser bloqueado em uma plataforma, você tem outra para não ficar sem renda e não ficar na mão, tá bom? Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até os próximos vídeos. E é nóis!